Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da minha rotina de domingo. Não vou me estranhando aí a roupa que eu estou nos últimos três vídeos, porque foram todos gravados no mesmo dia. Por isso que eu estou com a mesma roupa. Foi um dia assim bem proveitoso, né? Onde eu pude gravar três vídeos para vocês. E aí ficou nessa sequência, né? E aí gente, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, você que não é inscrito. Se você que está chegando agora, seja muito, muito bem-vindo. Convido vocês a fazer parte desse cantinho, tá bom? Então é isso gente, deixe o like e vamos para o vídeo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, esse aqui já é o tempero, eu vou colocar a costela, vocês viram que botei a cebola, pimentão e coloquei um pouquinho de banha para refogar, para botar aquela costela. Eu vou colocar um pouco de sal e vou colocar um pouco de pimenta no reino, um monte de pimenta. E um pouco de páprica doce, para dar uma cozinha, né? Vou refogar e colocar a costela. Vou colocar a costela. Essa costela eu vou fazer o pirãozinho também. Aí eu vou fazer o arroz em branco, mistela pirão, que já tem feijão. Pronto, eu vou dar uma refogada, depois eu vou colocar a água. Fecha e deixa em 30 minutos, porque ela fica bem maninha. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui já é o arroz, e o pãozinho de alho, eu botei um pouquinho de banho para refogar e o sal. Agora é só o arroz em branco mesmo, refogado rapidinho, não tem mistério. Coloco dois copinhos desses, a gente almoça tranquilo e ainda sobe um pouco. Aí eu gosto de dar aquela refogadazinha E aí E aí Depois eu vou botar a água para cobrir o arroz e deixar fazer. Pronto, agora é só aguardar cozinhar, enquanto cozinha Agora eu vou colocar uma roupinha para lavar. Gente, aí só tem essa roupinha aqui para lavar, viu? Depois eu fiz muita roupa. Essa aqui eu vou lavar na mão, porque é uma peça delicada, né? Essa daqui também, um chafinho delicado, eu vou lavar na mão. A maioria eu vou colocar na máquina. Vou organizar aqui, vou colocar tudo no chão. Vou colocar de roupa aqui. Vixe, tá cheio de roupa aqui também. Já é branca. Muita roupa. Vixe, eu vou lavar na mão. Vou fazer lavar as brancas. Vou lavar as partes de roupa, vou botar de molho também. Para a mulher que sente que está bem suja. Eu vou botar aqui logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É, hoje o Lucas quer sentar na mesinha de mamãe, né? É o que eu temia. Cuidado pra não sujar, tá bom? Eu não vou ter um plástico. Hum? Tem um plástico. Tem um plástico, mas tem que ter cuidado, assim mesmo, tá certo? É. Tchau, pessoal. Tchau. Eu vou almoçar agora. Eu vou almoçar. Abraço. Beijo. Tchau. Tchau. Abraço. Abraço do cara. Você tá falando que a boca cheia, filho. Tchau. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos. Muito obrigada por estar aqui. Estou adorando estar na companhia de vocês. Agora eu vou me organizar. Já já estou do plantão, né? E aí, mais um vídeo do plantão. Graças a Deus. O almoço estava uma delícia. Foi um almoço simples, mas do jeito que a gente gosta. Já não é um domingo assim, família, de descanso. E é isso aí, gente. Muito obrigada por estar até aqui. Um grande beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.